Bom, eu estou voltando aqui agora com o meu quarto vídeo. Estamos descendo uma rua interessante aqui. Esse é o Botequim Pizza Bazar, rua direita 159. Parece que essa parte aqui foi toda reformada. Pelo que se vê, realmente, tem um centro cultural Designed by Summers. Umas lojas de livraria, café e tatiá. Centro Cultural Alves. Muito interessante. Um centro cultural aqui. Estrada Real. Estamos vendo aqui uma livraria. Mostrando para vocês aqui. Uma das ruas também interessantes aqui de Tiradentes. É, sim. Foi reformada toda essa parte, né? Logicamente, o governo de Minas, juntamente com a Secretaria de Cultura, resolveu investir e fazer as devidas reformas aqui na cidade. Pousada Padre Toledo, né? Estamos mostrando o que a gente está podendo mostrar aqui no nosso canal do YouTube para vocês. A cidade de Tiradentes, Minas. Restaurante, Taberna Padre Toledo, que também foi toda reformada. A pintura totalmente diferenciada, não. Mas nos tons parece que dá época, né? Isso aqui tem realmente ficar muito bem preservado, para que futuras gerações tenham condição de visitar a cidade e manter essa tradição viva por aqui. Uma parte interessante aqui, nós estamos subindo uma rua chamada Praça Cívica Largo do Sol, que é o que nós vamos atingir aqui agora. Muita coisa interessante aqui em Tiradentes. Esse é o nosso quarto vídeo de uma série sobre a cidade. Hoje, 13 de outubro, o ano é 2015, terça-feira. Eu estou aqui com a minha namorada, ela realmente não gosta que eu faça esses vídeos, mas... De qualquer maneira, independente do desejo dela ou não, eu estou trazendo essa informação para todos vocês. O pessoal aí da parte de... vamos dizer assim, o pessoal da charrete, né? Os passeios giram na faixa de 60 reais, um passeio completo e 40 reais. Um passeio mais curto, aquela parte principal que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo. Eu acho interessante você, tendo condição, você pagar um passeio desse, para eu tomar um conhecimento maior do que aconteceu aqui no século XVIII com relação à cidade. Inclusive com a questão dos escravos, né? A época da colonização. Realmente é muito interessante. E esse processo ainda, essa estrutura aqui da cidade, se mantém viva, né? Estou fazendo um giro aqui para vocês, ó. Onde eu estou subindo aqui, essa é a parte que nós subimos. Isso é bom que vai mantendo essa... Essa coisa viva. Aqui na cidade de Tiraventes. Para vocês terem uma ideia, como é que o governo de Minas Gerais realmente está investindo nessa reforma e estruturação. Uma outra igreja aqui da época, sendo reformada. E... Um outro prédio aqui do lado. Vocês podem observar. Temos aqui também uma estátua também muito interessante. Estou me aproximando dela. Né? Estou me aproximando dessa estátua. E adivinhem de quem é? Nada mais, nada menos de... Vamos mostrar aqui o marco que diz... Alferes de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 1746 a 1792. Homenagem do governo do estado de Minas Gerais, no tricenternário de fundação da cidade de Tiradentes, 1702 a 2002. Arraial de Santo Antônio da Ponta do Morro, Arraial Velho, Vila de São José del Rei, Terra Natal do Herói, da Inconfidência de Minas Gerais e Patrono Cívico da Nação Brasileira. 19 de janeiro de 2002. Então, essa foi a homenagem aí do governo de Minas e fez essa estátua interessante. Hoje está um dia muito tranquilo, apesar do calor, mas estamos mostrando para vocês uma parte aqui principal, uma das principais partes também da cidade aqui de Tiradentes. Estamos entrando aqui numa outra parte da cidade. Então, eu vou pegar aqui para vocês, essa praça aqui é chamada Praça Cívica Largo do Sol. Vou aproximar um pouquinho mais para vocês, para vocês terem mais ou menos uma noção. Praça Cívica Largo do Sol, onde se encontra essa estátua de Tiradentes, o patrono, vamos dizer assim, da Revolução da Inconfidência em Minas Gerais. Este é o quarto vídeo de uma série que vocês poderão assistir no meu canal do YouTube e é o nosso primeiro contato aqui na cidade de Tiradentes. Eu vou parando por aqui, o próximo vídeo vou trazer mais coisas interessantes para que vocês possam ter mais ou menos uma noção melhor, né? De todo o aparato que existe dessa questão da inconfidência, da tradição dos escravos, enfim, é coisa muito interessante realmente. Bom, obrigado por assistir o nosso canal do YouTube e a gente se vê no próximo vídeo, que é o quinto, que logo, logo deve estar chegando por aí. Um abraço a todos.